E aí pessoal, hoje vamos mergulhar fundo em um dos filmes de animação mais subestimado O Mar Não Está Para Peixe Se você curte a animação como uma aventura, amizades e personagens divertidos Este vídeo é para você O filme lançado em 2007, dirigido por Howard E. Becker e John Fox Uma produção da vanguarda e animação O tópico de hoje são sinopse, personagens, enredos, curiosidades e lições do filme O protagonista Pi Um peixe órfão que se muda para um recife de corais com a intenção de começar uma nova vida Pi se apaixona por Cordelia, uma bela peixinha angel, mas precisa enfrentar Toy Um tubarão que também deseja conquistar Cordelia e aterrorizar o recife O tema de superação, coragem e a dinâmica de reavaridade O lançamento do filme, um período em que animações com temas aquáticos era popular como Procura Nemo Foi comparado a Procura Nemo O Mar Não Está Para Peixe Seguiu um caminho próprio conforme em comédias e ação O protagonista é um peixe humilde e corajoso que mostra o poder de determinação A sua jornada de desenvolvimento ao longo do filme É muito legal, uma tartaruga ensina ele como derrotar Thor A protagonista feminina, uma peixe angel Cordelia O protagonista feminina, uma peixe angel que se destaca pela sua beleza E doçura, o papel dela como o interesse amoroso de Pi, sua importância no reto Toy O bela tubarão agressivo que controla ou recebe com medo Ele representa o clássico, antagonista em histórias de superações Percy e Gila Os amigos de Pi que fornecem momentos de alívio e cómicos mas também ajudam a fortalecer o tema de amizade e união A jornada de Pi me avisou a sua chegada ao Recife até encontrar um metorme Ele irisa Um peixe velho e sábio que o ensina técnicas para enfrentar o Toy A cena é esse treinamento que lembra uma abordagem de artes masterais de dinamismo e momentos cômicos Confronto com Toy O grande momento do filme quando Pi finalmente enfrenta Toy para salvar Cordelia o Recife Essa batalha combinações e emoções com uma evolução sobre como a inteligência e a coragem supera a força Luta Desfecho e mensagem final O final onde Pi se torna o herói do Recife Toy é derrotado e isso conclui a jornada de crescimento do protagonista Consolida a idéia de que o verdadeiro poder vem de dentro Curiosidade de produção O filme foi lançado originalmente em 3D Como é... esse aspecto foi um diferencial para a época Foi muito legal É... a... a animação em 3D Como todo mundo já estava fazendo tudo em 3D É... teria que fazer 3D senão não ia ter sucesso né A animação foi criada por um estúdio menor O que resultou em uma estética e narrativa diferente dos grandes estúdios de animação As comparações inevitáveis com Procura Nemo e Shark Tale e como o mar não está para peixe encontrou seu espaço Em meio a esses gigantes As vozes dos personagens tanto na versão original quanto nas dublades brasileiras no Brasil A dublades contou com nomes conhecidos que ajudou a popularizar o filme por aqui O filme recebeu críticas mistas mas acabou sendo adorado por crianças e conquistou seus públicos próprios com o passar do tempo Mesmo com um orçamento moderno o filme alcançou um sucesso considerável no mercado doméstico e internacional Coragem e Determinação Pi nos ensina que mesmo em momentos de medo A insegurança é possível superar as adversidades com determinação Os amigos de Pi o ajudam em jornadas mostrando o valor de ter uma rede de apoio A força é o cede da amizade A inteligência sobre a força A mensagem de que a força bruta representada por tóis nem sempre prevalece Muitas vezes a inteligência, estratégia e coragem são o que realmente fazem a diferença O mar não está para peixe como uma animação divertida e inspiradora Mesmo que menos conhecida que outras produções maiores E aí Vocês já assistiram o filme? E o que acharam dele? Deixe suas opiniões e comentários Se você gostou do vídeo não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Para mais vídeos sobre animações e curiosidades do mundo dos cinemas Lembre-se Às vezes o mar não está para peixe Mas com coragem você sempre pode nadar contra a maré Eu sou o Isaac Tchau 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 Tchau